Música Olá, tudo bem Amazonas? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão para mais uma aula de matemática do oitavo ano. Então vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de hoje, o 69, é o nosso praticando de matemática. É um tema triângulos. Beleza? Música Questão 1. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Dos triângulos colocados lado a lado, possuem as seguintes características. E o segundo, possui três lados iguais. As classificações respectivamente corretas para esses triângulos são Letra A, retângulo e isósceles. Letra B, retângulo e escaleno. Letra C, retângulo e equilátero. Letra D, obtusângulo e escaleno. A referência é de exercícios brasilescola.org.br Exercícios de matemática barra exercícios sobre triângulo. Questão adaptada. Queridos alunos, tenham todos um bom desenvolvimento e nos vimos na interatividade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o nosso comentário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto